Essa é pra acabar a cachaça do pavio O nome do grupo é Curral dos Cornos Traz mais uma dose que eu vou beber Sente aqui comigo no sofá Jão de C10 É hora de abrir o jogo O nosso amor tá indo de água pra enxurra Se deixar virar relaxa, temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Se eu vejo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Satisfaça o ego Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo Que em 92 caçam comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mais um incomodado Mais um incomodado é que simul Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não tô aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Chão de cederis Chão de cederis O estourado dos paredos rascos A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar Um toque, um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo treme e toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar O rádio, uma canção tabela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Vem ver o amor Não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem ver o amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem ver o amor Não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem ver o amor Não diz que não Não diz que não Você já é a dona do meu coração Eu ontem tive tanta sorte A bombada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Dei bobeira Dei bobeira Essa saudade Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou filho do divino Eu também sou filho do divino Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Eu também sou filho do divino Compreendi Do meu jardim Chão de cerveja Chão de cerveja Chão de cerveja Você pode revirar Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Uma cena louca Um filme de terror Chão de cerveja Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Do calor nessa cama Eu duvido Que seus sonhos não chama por mim Acredito E a paixão Chão de cerveja Chão de cerveja Seu desejo Eu acredito Toda briga de amor É assim Tchou! É meu parceiro Murilo Vamos tomar cachaça de verdade É meu parceiro e minha cachaça Vamos acabar cachaça no bar Brincão de caster Melhor não dizer nada Enquanto pensa No que vai fazer da vida Pode ser que você pegue Um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim Chão de cerveja Chão de cerveja E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe Um do outro Vai me dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar As pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se ajeita aqui comigo No caminho contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Da minha vida Gente, você tem o seu poder Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Da minha vida Gente, você tem o seu poder É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gás Bora meu parceiro Oliveira e Fones Bora meu parceiro Robério Bora Rômulo Bora Ronaldo Se a gente fica longe Um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar As pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Se dá um tempo Se a gente tá aqui comigo No caminho contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Da minha vida Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Da minha vida Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra dizer que isso Se tudo acabou Tava tudo terno Pra que mexer no coração Que tá aqui Me beijou Me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem A minha cabeça Não tinha porquê A minha cabeça Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Chama na boca Bebê Chão de cederis Chão de cederis O estourado Todos os paredões Responde minhas mensagens Chão de cederis Chão de cederis Alô, ex Eu já vi que sem você Na minha vida Eu não duro um mês Eu saí todas as noites Pelas ruas Como embriaguez Já se passaram Tantos dias Se você não vir Meu peito vai doer Vou chorar por você Vou brigar Vou sofrer Durante toda a minha vida Eu procurei Mas não achei Como você Vou chorar por você Vou brigar Vou sofrer Durante toda a minha vida Procurei Mas não achei Como você Dizem que paixão mata É por isso que eu vou me embriagando Meu parceiro Pablo Silva Juntos Alô, ex Eu já vi que sem você Na minha vida Eu não duro um mês Eu saí todas as noites Pelas ruas Como embriaguez Já se passaram Tantos dias Se você não vir Meu peito vai doer Vou chorar por você Vou brigar Vou sofrer Durante toda a minha vida Eu procurei Mas não achei Como você Vou chorar por você Vou brigar Vou sofrer Durante toda a minha vida Procurei Mas não achei Como você Chão de silêncio Chão de silêncio O estourado dos paredores Amor Avisas rapariga na cidade Eu cheguei pra dar trabalho Melhor Uraga do Cássia Show Abre o Cão O Cássia Abre o Cássia Abre o Cássia Abre o Cássia Abre o Cássia Eu vou mudar o Cássia Abre 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 o Cássia Eu era um cara errado e por isso me largou Eu vou fazer você chorar na mesa do bar Na mesa do bar eu vou fazer você chorar Eu vou fazer você chorar Na mesa do bar Na mesa do bar Eu vou fazer você chorar Abraçar a galera da Celarixilo FSA Produções Bora meu parceiro Irã TR Sacode Tem de tudo caminhões Bora meu parceiro Vinho Eu disse que ia ser fiel Mas eu andava em motel Aparicando com as putas por aí E você sempre falou Que homem nunca prestou Que nunca conheceu alguém que te amou Eu sempre te dei valor Você que não valorizou Me julgou dizendo que eu não senti amor Falando do meu passado Eu era um cara errado E por isso me largou Eu vou fazer você chorar Na mesa do bar Na mesa do bar Eu vou fazer você chorar Eu vou fazer você chorar Na mesa do bar Na mesa do bar Eu vou fazer você chorar Eu vou fazer você chorar Na mesa do bar, na mesa do bar eu vou fazer você chorar Na mesa do bar, na mesa do bar eu vou fazer você chorar Tu quer fuder com a minha vida Quando eu tô quase te esquecendo tu me liga Tu sabe que eu te amo, eu te quero tanto Não nega, é caída Foi a primeira vez que eu te vi e não beijei E não liguei Hoje eu até pensei, fechei o olho e não te vi Não me arrependi Por quê? Tava bom demais pra ser verdade Até tu cutucar minha saudade Tu quer fuder com a minha vida Quando eu tô quase te esquecendo tu me liga Tu sabe que eu te amo, eu te quero tanto Não nega, é caída Chama na boca, bebê Chama na boca, bebê Foi a primeira vez que eu te vi e não beijei E não liguei Hoje eu até pensei, fechei o olho e não te vi E não me arrependi Por quê? Tava bom demais pra ser verdade Tava bom demais pra ser verdade Tava bom demais pra ser verdade Deixa muito mundo Estourado dos parilôs Alô, minha chopeza, Alacote Pra todos os caminhoneiros do Brasil Chama na boca, bebê Alô, poeta dos caminhoneiros Marajai, Maralisson Rosa Longe de casa Sem seu olhar em mim Saudades travadas Chão de sedência Mas logo isso vai ter fim Quando eu chegar aí Você vai estar sorrindo De coração feliz Vem me encontrar Dentro do caminhão Pensando em você Pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Dentro do caminhão Pensando em você Pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Chama na boca, bebê Tchau Abraça a galera do vapor Comando da feira Comando da feira VIP Os guris Quando eu chegar aí Você vai estar sorrindo De coração feliz De coração feliz De coração feliz Vem me encontrar A carga tá pesada A carga tá pesada Demoro pra te ver Quem um dia não quis Sei substituir Sei substituir E ver Quem nunca desejou Ter um amor divino Dentro do caminhão Pensando em você Pensando em você A carga tá pesada A carga tá pesada Demoro pra te ver Dentro do caminhão Pensando em você Pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Chama na boca, bebê O cafézinho quente E o cheiro do mar O sol iluminando O sol iluminando O meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade Está no coração Obrigado meu Deus Vou me deixar aqui Seguindo os passos Do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo E ter bom coração Correr atrás de gado Derrubar boi no chão Obrigado meu Deus Vou me deixar aqui Seguindo os passos Do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo E ter bom coração Correr atrás de gado Derrubar boi no chão O show menino Seguindo os passos Seguindo os passos Do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo E ter bom coração Correr atrás de gado Derrubar boi no chão Obrigado meu Deus Vou me deixar aqui Seguindo os passos Do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo E ter bom coração Correr atrás de gado Derrubar boi no chão Chão de cedês Chão de cedês É bom estourado Dos paredões Mais um sucesso No nosso repertório O que adianta Tu apaga meu contato Se na sua mente Ainda tem decorado E você roda, roda E vem para aqui Do meu lado O tá de beijo De corpo e de cama Mas o coração Não muda quem ama E quando acaba a balada Adivinha quem é Que tu chama Sou eu E todo mundo sabe Que tu nunca me esqueceu Sabe por que na minha cama Tua noite termina É que eu sou o ex Da sua vida Sou o ex Da sua vida Porque dos seus contatinhos É pra mim Que tu liga É que eu sou o ex Da sua vida Sou o ex Da sua vida A gente nunca termina O que adianta Tu apaga meu contato Se na sua mente Ainda tem decorado E você roda, roda E vem para aqui Do meu lado O tá de beijo De corpo e de cama Mas o coração Não muda quem ama E quando acaba a balada Adivinha quem é Que tu chama Sou eu E todo mundo sabe Que tu nunca me esqueceu Sabe por que na minha cama Tua noite termina Tua noite termina É que eu sou o ex Da sua vida Sou o ex Da sua vida Porque dos seus contatinhos É pra mim Que tu liga É que eu sou o ex Da sua vida Sou o ex Da sua vida A gente nunca termina Fala meu parceiro Felipe Gravações De Pernambuco Ou eu estou A luz da mídia As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu filho E vigiei Sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar o seu ex Chama na volta, bebê! Bregão do caster Uma tonelada de sofrência As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu filho E vigiei Sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar o seu ex Agora posso me declarar o seu ex Te esqueci de ver Agora posso me declarar o seu ex Fui bebê pra te esquecer Bebi até cair 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 na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Chama na boca, bebê! Se ela te faz sofrer Se ela te faz sofrer, meu parceiro Bora pro barra, rapariga e bebê! Se eu te seder Se eu te seder Se eu te seder Se eu te seder Brincou o castelo Uma tonelada de sofrer Outra vez estou aqui Com o mesmo objetivo Esqueci ela antes de secar o leito Mas a cada tosse que desce Só vem vontade de ligar Vou empurrar algo na mente Pra essa vontade passar Fui bebê pra te esquecer Bebi até cair 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 na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Fui bebê pra te esquecer Bebi até cair 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 na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Abraçar, galego, paredão Paredão, transforme-se Chai, paredão Rony, sol Cai, sol RG, paredão Paredinha da Erika Chama na boca, bebê! Outra vez estou aqui O mesmo objetivo Esquecer ela antes de secar o leito Mas a cada tosse que desce Só vem vontade de ligar Vou empurrar algo na mente Pra essa vontade passar Fui bebê pra te esquecer Bebi até cair 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 na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Fui bebê pra te esquecer Bebi até cair 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 na sua cama Em cima do seu corpo Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Abraçar meus parceiros MD Divulgações Busca serrante Divulgações Meu parceiro da barra Divulgações Tiago Cedês Acerupando empréstimos Demiportes Mais um sucesso No nosso repertório Pegando castro Uma canelada de sofrência Oh, salva de bem E se for sozinho Sem você Do meu lado Você não é destino Sem beijos A seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros Pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto Por quê? Por quê? Quando você volta E se chama Tem que se ter De potência Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos E vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Preso pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faz Ver você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor O amor Dividido Chão de cedês Chão de cedês O estourado dos parigões Chama na bota, bebê Estou fácil Mais um sucesso Do braga ou beber Show Brancando, Caster Uma tonelada de sofrimento Saudade A sexta-feira parriando com você e matando a vontade Na bebedeira das resenhas pela noite na nossa cidade Eu tô solteiro e você aí chorando por quem só te fez sofrer Aí eu pensei Eu vou ligar pra você, pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você, pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você, pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você, pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Vai ser só eu e você Saudade Na sexta-feira varreando com você E matando a vontade Na bebedeira, nas resenhas Pela noite na nossa cidade Eu tô solteiro e você aí chorando Por quem só me fez sofrer Aí eu pensei Eu vou ligar pra você Pra gente se ver Na farria até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você Pra gente se ver Na farria até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você Pra gente se ver Na farria até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você Pra gente se ver Na farria até o dia amanhecer Vai ser só eu e você Vem com o bregão do caster O estourado dos paredões Mais uma canção pra tomar cachaça de verdade Me usou no meu momento de carência Só porque sabia que eu ia me iludir Depois de conquistar Depois de conquistar meu coração Depois de conquistar meu coração Você feri E falou que a gente E falou que a gente era pra sempre E depois você sumiu E depois você sumiu Você mentiu Você mentiu Nunca me amou de verdade Não fale de amor Sendo que você nem sentiu Você mentiu Todo mundo falava Todo mundo falava Mas meu coração ouviu Abraçar meus parceiros Léo Cintra Bora vir Parceiro Pasto Vamos junto Essa linda canção Pregando caster Uma tonelada de sofrência E o que me surpreendeu Foi a sua falsidade Jurou que me amava E depois parti Me enganei Não era pra ter confiado Mas confiei Me falou que a gente era pra sempre E depois você sumiu Você mentiu Você mentiu Nunca me amou de verdade Não fale de amor Sendo que você nem sentiu Você mentiu Você mentiu Você mentiu Nunca me amou de verdade Nunca me amou de verdade Pra ver o filme Você mentiu 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 Vai lá em casa Pregando caster Você mentiu 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 Trabalha E você mentiu Mas pra vocês Você mentiu Você mentiu Fábio Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri